Quer comprar o seu seminovo lugar certo? É aqui, Auto Shopping Global, que tem muitas ofertas. Para você ter uma ideia, tem 60 lojas com mais de 3 mil ofertas. E aquele carro que você sempre sonhou, você vai encontrar aqui. Eu vou começar falando ali, Autos ABC. Tem este carro aqui que eles prepararam para você, que é o Grand Siena 1.6 Essence. Top de linha, olha o preço. 40.890, tá bom o preço, vem fazer um test drive. E aqui no Auto Shopping Global, você vai ter despachante, corretora de seguro, cartódromo, tem pista de test drive também, praça de alimentação, martelinho de ouro, tem financeiras, vistoria, certificação junto ao Inmetro e muito mais. Agora aqui, na escala, você vai encontrar essa Estrada Working 2013, tá completo esse carro, hein? Olha o preço, 32.900, quer mais? A Impacto traz para você esse Honda City 2010, carro tá novinho e olha o preço, 41.900, ele pode ser seu. Então faz o seguinte, vem fazer um test drive aqui na Impacto. Tem mais para você? Na Auto Estilo, tem Civic EXS 1.8 2007, completo, mais rodas de liga leve e ar digital. Olha o preço deste carro, 38.900, fala a verdade, o preço tá bom, né? Tudo isso aqui no Auto Shopping Global, na Avenida dos Estados, número 800, em Santo André. Você pode curtir nas redes sociais, Auto Shopping Global ou acessar o site autoshoppingglobal.com.br, o telefone 49779.000, Auto Shopping Global, o seu Cime Novo tá aqui.